2014 foi um ano meio... Bosta! A nova geração de consoles já definiu o mercado, o pessoal já tá com eles nas suas mãos, mas jogo que é bom... E também alguns dos jogos mais esperados do ano, como Batman e Witcher 3, acabaram ficando só pro ano que vem. E além disso, muitos jogos prometeram, mas não cumpriram. Culpa de quem é isso daí? Da culpa! E é por isso que hoje eu trago pra vocês as minhas 5 maiores decepções do ano de 2014. Antes de começar a lista, eu quero deixar claro pra vocês que essas são decepções. Não quer dizer que o jogo em si é ruim, tá? É só que ele prometia muita coisa, eu tava com muita expectativa pro jogo, e ele acabou vindo de um jeito que não me agradou tanto. Lembrando também que eu não joguei todos os jogos que saíram esse ano, principalmente agora no final do ano aí, não consegui jogar o Assassin's Creed ainda, não consegui jogar o The Crew, tem muitos jogos que eu ainda não consegui jogar, então, talvez o jogo que você espere que esteja nessa lista, acabará não estando. Mas é isso aí, chega de lenga-lenga, vamos lá pra minhas 5 decepções do ano de 2014. Em quinto lugar, a decepção vem do lugar muito inesperado que é das mãos do senhor Hideo Kojima, pois Metal Gear Solid V Ground Zeroes foi nada mais do que uma enganação. Porque o jogo, na verdade, é uma demo, pessoal, é uma demo, em menos de uma hora e meia você consegue fazer tudo que tem naquilo ali, e os caras tiveram a pachorra de cobrar metade do preço de um game normal pra aquele jogo. O jogo em si é muito bom, cara, gráficos lindos, jogabilidade excelente e, caralho, divertido pra caramba. O problema é que você tá lá todo empolgado, porra, tô terminando aqui a primeira missão, vou salvar os moleque, vamos lá, como é que será que vai ser a próxima missão? E daí vem aquele negócio que... Créditos, The End, não tem próxima missão, é só isso mesmo, seu babacá. E, porra, você fica lá olhando assim pra tela e falando... E isso foi praticamente um chute nas bolas de quem tava esperando muito por esse jogo, né? Eu sei que provavelmente não foi ideia dele, foi uma jogada de marketing aí da Konami pra ganhar uma graninha, mas fazer o que, né? Ele deixou acontecer, ele é o dono da franquia, então, né? A culpa vai um pouquinho na sua bunda, Kojima. E, em quarto lugar, temos aqui o Watch Dogs. É óbvio que esse jogo teria que estar na lista, né? Eu deixo que de lista de todo mundo tá com um dos jogos mais decepcionantes do ano, porque, realmente, esse foi o que mais prometeu e o que menos cumpriu. Aquele vídeo que eles apresentaram na E3 deixou todo mundo de boca aberta, falando... Meu Deus, é isso que a nova geração pode fazer? E, quando o jogo chegou, a gente ficou sabendo que... Aquilo não é o que a nova geração pode fazer. O jogo em si é até divertido, as missões são legais, esse negócio do hacking aí é divertido, dá uma dinâmica nova pro jogo. Mas, no geral, o jogo é bem... Mais ou menos... E essa decepção toda se deve a Ubisoft. Se ela não tivesse feito uma campanha de marketing tão mentirosa, nós não estaríamos com as expectativas lá em cima e não nos teríamos decepcionado com o jogo. Em terceiro lugar, vem aí o EA Sports UFC. Esse é mais uma preferência pessoal, porque eu gostava muito dos jogos antigos do UFC e, quando veio pras mãos da EA, eu esperei que, com essa injeção de dinheiro, o jogo fosse sair muito melhor. Mas, infelizmente, parece que eles não contrataram o time de desenvolvimento do estúdio antigo e ficaram com o estúdio da EA mesmo, né? Apesar dos gráficos espetaculares, da jogabilidade até que legal, o jogo acaba cometendo um erro muito grave e muito comum em muitos jogos de luta. A maioria dos personagens pode dar todos os golpes do jogo e, realmente, a única diferença é quanto dano ele vai dar dando cada golpe. Essa é uma crítica pessoal minha, porque quando eu vou jogar jogo de luta, pra mim, o que interessa é a parte visual. O espetáculo do golpe, aquele golpe que só aquele lutador dá e você consegue acertar, é muito divertido quando isso acontece. Mas, infelizmente, o EA Sports UFC seguiu pra um rumo mais realista, onde realmente faz sentido os jogadores darem todos os golpes e esse tipo de coisa. Eu entendo esse lado, mas, pra mim, pessoalmente, eu não gostei muito disso, eu gostava mais do outro, onde só o Anderson Silva dava aquele chute do Steven Seagal e vários outros golpes aí eram características de cada personagem. Em segundo lugar, temos um jogo de terror, The Evil Within. É isso aí, pessoal. De novo, vou dizer aqui, eu gostei muito desse jogo, tá? Apesar de tudo. Mas, eu gostei de um modo diferente do que eu esperava gostar. Pelos trailers, ele parecia ser um jogo muito visceral, puxando muito dos filmes de terror B. E antes que você venha dizer que eu não entendi o jogo, eu entendi o jogo, eu já vi tudo que tinha pra ver, li um monte de coisa fora da internet, porque, como eu falei, apesar de eu ficar decepcionado por esse jogo, eu ainda gostei dele, foi divertido a experiência de jogá-lo. Mas, eu fiquei bem decepcionado porque, realmente, eu tava esperando mais um jogo, realmente, de terror, que fosse te assustar ao estilo bem do Silent Hill ou algo parecido com os primeiros Resident Evil. Mas, no final, ele ficou muito mais parecido com Resident Evil 4, que é um jogo de ação, com um pouquinho de terror, ao invés de um jogo de terror, com um pouquinho de ação, como eu gostaria que ele fosse. E o número 1, o jogo que mais me desapontou esse ano, é óbvio que tem que ser o FIFA 15. É isso aí, se você conhece o meu canal principal, você sabe que eu gosto de FIFA pra caramba, e você deve saber já que o FIFA 15 me desapontou muito. Principalmente porque eu achei que esse seria o primeiro FIFA a realmente usar todo o potencial da nova geração. Mas, no final, não foi bem assim e a gente recebeu um FIFA 14 com modificações poucas e, ainda por cima, modificações porcas. Como todo mundo já sabe, eu só reclamo dos goleiros, né? E isso, pra mim, é a pior decepção de todos os tempos. O FIFA 14 tinha goleiros ok, no FIFA 15 demo vieram goleiros excepcionais, muito bons, e, no FIFA 15 final, veio o goleiro mais tosco do mundo. E como o FIFA é a franquia que mais me impacta atualmente dentro do mundo dos games, é por isso que ele tomou aqui o primeiro lugar. Viu o jogo? Mas, então, pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários as suas 5 decepções aí do ano de 2014. Deixem mais também, se vocês tiverem mais. Deixem aí, claro, com um textinho explicando por que elas são as suas decepções, que eu vou ficar muito feliz em ler, tá, pessoal? E também não se esqueçam, de novo, vou deixar aqui outro aviso, esses jogos que eu citei aqui não são de jeito nenhum ruins, tá? Nenhum desses jogos que eu citei aqui, na verdade, são ruins. Todos eu gostei de jogar, mas eles decepcionaram, vocês entenderam? São jogos que eu esperava mais e acabaram entregando bem menos, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de vídeo aqui. Não esqueça de deixar aquele seu joinha maroto aqui, se você gostou desse vídeo, pra me ajudar na divulgação. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!